Quinta-feira, 22 de setembro. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Laboratório oferece exames gratuitos à população de Itaguaí. É uma clínica praticamente particular, porém do SUS. Ele pode pegar tanto na internet o seu resultado, como ele pode vir aqui, voltar aqui e pegar o seu resultado. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, desperdício de água já dura cerca de dois meses em São João de Meriti. A gente já vem sofrendo bastante com isso aí. É o desperdício, né? Da maior qualidade. Que ele demanda a gente economizar, a gente economiza de um lado e desperdiza do outro. Não tem como. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje é dia do contador. Você que é contador, você que é contadora, você que é técnico em contabilidade, você que cuida da contabilidade da gente, receba os cumprimentos de toda a equipe aqui do nosso Fala Baixada. Hoje também é dia da cidade de São Gonçalo. Alô, São Gonçalo! Olha só, tem aqui, tem escrito aqui, tem uns dados aqui, que é pra gente mostrar. Tem a cidade de São Gonçalo? Vamos aí. São Gonçalo, cidade muito singela, erguida nos encantos de aquarela, namorada de nós, os gonsalenses, cidade que cresce dia a dia, orgulho bem maior dos pluminenses, teu passado cidade foi honroso, teu futuro será maravilhoso. É a homenagem do nosso Fala Baixada, a nossa querida São Gonçalo. Olha só, gente, pelo último censo, São Gonçalo tem 999.728 habitantes. Na minha opinião, já passou de 1 milhão e 200 mil. É? Quase, mais do que isso? É possível, então, um censo tá rolando, né? Então você, de São Gonçalo, receba os cumprimentos de toda a nossa equipe, né? Foi emancipada de Niterói, é administrada pelo prefeito Capitão Nelson. Alô, Capitão Nelson! Parabéns! Muitos anos de vida pra cidade de São Gonçalo, pra nossa gente boa. Tem como vizinhas da cidade de Niterói, Maricá e Itaboraí. São os vizinhos da cidade de São Gonçalo. Quem nasce em São Gonçalo é o quê? Gonçalense. Você que é gonçalense ou você que abraçou a cidade de São Gonçalo. Não necessariamente pode ter nascido lá. Tem gente de toda parte do mundo. É uma grande cidade que merece receber investimentos maciços, principalmente do governo federal. É! Não é possível que a nossa cidade de São Gonçalo continue sofrendo com vários problemas, por exemplo, de saneamento básico. Tem melhorado bastante no atual governo do Capitão Nelson. Muito melhorado. Agora, quem tem que ter investimento, né, gente? Queremos ver... Fica de lero-lero. Ah, porque é saúde. Ah, porque é educação. Não, 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 não. Bota dinheiro lá. Governo federal. Alô? Ministro da Saúde. Vai a São Gonçalo. É uma das melhores cidades do nosso estado. Vamos prestigiar São Gonçalo. Agora, lá em São Gonçalo tem muita gente boa, claro. A maioria da população, a grande maioria, mais de 99% do povo que abraçou São Gonçalo para viver. Nordestinos, sulistas, americanos, né? Gente de toda parte do mundo lá em São Gonçalo. Parabéns, São Gonçalo. Parabéns, Capitão Nelson. Hoje também é dia mundial sem carro. Oh, oh, oh. Jorge Luiz, é por isso que o trânsito estava mais suave hoje. É o dia mundial. Você que colaborou deixando o seu carro em casa, receba os nossos cumprimentos também. Também é dia do atleta paraolímpico. Grandes atletas o Brasil possui, né? Oh, quantas medalhas. Quantas medalhas. Hoje é dia do atleta paraolímpico. Dia da juventude do Brasil. Você que é jovem, receba os nossos cumprimentos. Agora também é dia da banana. Você que... O que foi, Gustavo? Você que é um banana? Não, rapaz. Oh, oh, oh. É outro. Não, é o dia da banana. Banana é fruta? É fruta ou é legume? Ah, porque o tomate é fruta ou legume? Tem certeza? Comente para mim, não. Não fique inventando, não. Eu repito aqui o que tu fala aqui no ponto. Então, hoje é dia da banana. Sabe onde é que tem a melhor banana do Brasil? Aqui em Itaguaí. Tem certificado. A gente ainda vai falar sobre isso. Porque o assunto agora é Itaguaí, exatamente. Porque o prefeito da cidade, o doutor Rubão, tomou uma iniciativa muito diferente na cidade. Você vai acompanhar com a gente. Olha só o laboratório de análises clínicas lá de Itaguaí. Eu estive lá, conversei com o prefeito, com o gestor do laboratório e nós vamos juntos acompanhar agora aqui no programa que defende Itaguaí, que defende São Gonçalo, que defende a Baixada, que defende o Estado, que defende você. Prefeito Rubão, prefeito da cidade de Itaguaí, aqui na Baixada Fluminense, mais uma iniciativa da Prefeitura no sentido de melhorar o atendimento na área da saúde, né? Sim, Mauro. Na verdade, a gente tem trabalhado muito na saúde. Eu sou da área da saúde, trabalhei muitos anos em postos de saúde. Então, a gente sabe a demanda, a necessidade que o povo de Itaguaí precisa. Esse laboratório, tudo isso que a gente veio fazendo, é uma dessas demandas. Quando nós assumimos o governo, nós pegamos filas de pessoas que chegavam na porta do posto, duas, três horas da madrugada, para esperar na porta, porque tem um número reduzido de número de vaga, para poder tirar o seu sangue. Então, a gente viu uma necessidade de melhorar isso. E essa necessidade, ela veio através de uma licitação, a qual a gente conseguiu ter um ganhador, que foi a Humaniza, e aí a gente trouxe para a população mais esse serviço, um laboratório muito maior, com uma capacidade muito maior de atendimento, que alcança a necessidade da nossa população, onde a pessoa precisa apenas do seu pedido médico, de qualquer, da rede pública, ou do hospital, ou do posto, o seu cartão do SUS e a sua identidade. Com isso, ele vem aqui, que é uma clínica praticamente particular, porém, do SUS, 100% SUS, paga pelo município. Ele vem aqui, recebe o seu protocolo, já com a sua senha, com o seu login, ele pode pegar tanto na internet o seu resultado, como ele pode vir aqui, voltar aqui e pegar o seu resultado. Entretanto, o mais legal disso tudo, Mauro, é que o atendimento não acaba no posto. Isso só aumenta o atendimento, abrindo mais uma opção para o paciente acabar com essas filas e essa tortura de ter que acordar muito cedo para poder fazer o seu exame de sangue. A coleta no posto é todos os dias, de 7 às 11 da manhã. Tem um número de 300 números, que é um número infinitamente maior do que o do posto, 10 vezes maior do que o do posto. Então, a gente tem certeza que não vai alcançar esses 300 ainda. Então, a gente sabe que o paciente pode chegar aqui, tanto de 7 às 11, como é na rede privada, como é em qualquer particular. O projeto da Humaniza Lab tem a intenção de prestar um ótimo atendimento ao usuário do SUS, sendo que nesse projeto a nossa priori é a qualidade do serviço, prestar um serviço de atendimento particular para os usuários do SUS. É a reação do cliente, da pessoa que chega aqui encaminhada pelo SUS, pelos postos de saúde da cidade, qual é a reação deles? Nós temos um grupo de diversas reações, desde pessoas que não acreditam que realmente esse projeto é para atendimento do SUS, voltado ao cliente do SUS. Há pessoas que se mostram bem satisfeitas e fazem um comparativo do nosso atendimento com um atendimento particular. A empresa Humaniza Lab já presta esse serviço já tem algum tempo, é uma empresa que não é tão nova no mercado. O nosso objetivo maior é o melhor atendimento e a presteza do serviço junto aos usuários do SUS. Doutora Rosângela, a senhora é moradora aqui da cidade de Itaguaí? Sim, do bairro Leandro. Lá tem um posto de saúde? Tem no Brizamar, porque eu moro do lado do estado do Amazonas, agora estão construindo lá em frente a rua que eu moro. A senhora procurou esse posto, a senhora veio a manda de quem? Alguém falou para a senhora? Eu ouvi ontem a entrevista do prefeito na internet. E veio fazer a constatação? Foi. E o que a senhora achou? Algum ambiente, eu vi aqui foi um ambiente que é muito agradável, de clínica particular mesmo. A gente vem fazendo novas clínicas para tentar descentralizar essas coisas do posto, dar mais opção ao paciente, nunca acabando com aquela anterior, porque assim, o grande problema é que quando tu abre uma coisa nova, os governos passados fechavam a antiga. A gente não, a gente mantém o trabalho antigo, mas amplia os novos para poder ter mais espaço para a população procurar ser atendida, melhor atendida e tentando sempre trabalhar com educação, com respeito, para poder trazer para a população um atendimento muito mais humanizado. É isso que eu queria falar, sobre a requalificação do pessoal, dos funcionários da prefeitura, dos concursados, dos contratados. Existe uma preocupação grande nesse sentido? Sim, Mauro, a prefeitura tem trabalhado muito para tentar requalificar os seus funcionários. Nós temos muitos funcionários bons, mas que durante muitos anos eles não foram capacitados, eles ficaram abandonados, com salários atrasados, sem décimo terceiro. Isso tudo desanimou muito os funcionários. Além da gente colocar a finança em dia dos funcionários, a gente hoje tem trabalhado para capacitar. Por exemplo, essa semana nós tivemos uma semana inteira de preparação a toda enfermagem do Hospital São Francisco Xavier, a qual fizeram treinamentos decorativos, treinamentos mais avançados para melhor atendimento ao público. Então a gente vem trabalhando, a gente sabe que como todo lugar tem bons funcionários, tem maus funcionários, mas a gente está atrás desses maus funcionários. Conforme a gente vai descobrindo, a gente vai substituindo, a gente vai punindo, porque o funcionário tem que entender que quem paga na rede pública é o imposto do paciente, é o imposto do morador da cidade. Então assim, quem paga o nosso salário é o morador. E por isso a gente precisa dar um melhor atendimento, a melhor qualidade para os nossos moradores da cidade. Por isso a gente vem trabalhando, entregando coisa nova, bonita, de qualidade, com o sistema funcionando, com tudo direitinho para poder dar o melhor para a população de Itaguaí. Então, para finalizar, a palavra poderia ser usada respeito ao cliente, respeito ao cara que paga, é isso? É 100% isso, respeito a quem paga todo esse sistema. Na verdade, isso aqui vem dos nossos impostos, isso aqui vem de tudo aquilo que a gente rala, trabalha para conquistar. Muitas das vezes as pessoas ficam falando, a gente pega a oposição, a gente pega essa galera que gosta de criticar, só que é por isso, quanto mais trabalho nós fazemos, mais a gente amplia, a gente faz eventos para trazer investimentos para a cidade, esses investimentos fazem aumentar a arrecadação, e quanto mais aumenta a arrecadação, mais a gente pode entregar isso, novos investimentos e nova forma de trabalhar para a população de Itaguaí. Boa iniciativa do prefeito Rubão, prefeito da cidade de Itaguaí, aqui na nossa Baixada Fluminense, vem melhorando muito a vida das pessoas, dos moradores de Itaguaí. Você que mora em Itaguaí, você que trabalha na cidade, está percebendo a melhora, né gente? Em todas as áreas, em todas as áreas. Essa inauguração do laboratório foi um ponto, um pontaço, fica ali no centro da cidade. É bem do lado do hospital, da clínica Semeru, mas nem olha para o lado da Semeru. É colado assim de parede, ó, parede. Vai no laboratório da prefeitura que você vai ser muito melhor atendido. Aliás, essa Semeru, hein, ó, ó, está merecendo uma investigação, hein? Muitas reclamações nesse Semeru aí. Eu nem conheço o dono, não sei quem é, só sei que está maltratando o povo de Itaguaí. O prefeito deve ter recebido essas denúncias, o prefeito mora em Itaguaí, tá? O prefeito mora na Barra não, tá? Mora em Itaguaí, reside lá em Itaguaí. Não é conhecido na cidade. Tem compromisso com os moradores da cidade. Tanto tem que acaba de inaugurar esse espetacular laboratório. Tem aqui o gestor do laboratório, é o biólogo Washington Luiz, que resolve tudo lá. É o responsável pelo laboratório. Se tiver alguma reclamação, procure o biólogo Washington Luiz, que ele vai resolver. Se não resolver, é esse aqui que resolve, ó. Aliás, eu queria sugerir ao prefeito, hein, prefeito Rubão, se eu podia fazer o seguinte, criar um disco de denúncia municipal. Se a pessoa for lá, o contribuinte for mal atendido em qualquer secretaria, pega lá um número específico para receber denúncias. Quem sabe, diretamente ligado ao seu gabinete ou alguém da sua extrema confiança. É! As pessoas estão... Tem que ter compromisso com a cidade. Aí não, fica apontando. É, não sei o quê, só conta, só conta. Tá bom, continue sendo conta. Mas se está trabalhando, seja a favor da cidade e não maltrate o contribuinte. O prefeito fica danado da vida quando tem uma reclamação dessa. Valeu, doutor Rubão. Muito bom. O Eliseu é de Volta Redonda. Fala, amigão. Aqui é o irmão da pastora Raquel. Ó, Eliseu! Você é o cara da bachada. Obrigado, Eliseu. Só você para falar a verdade. Te assisto com muito carinho. Sou de Nova Iguaçu, mas estou assistindo de Volta Redonda porque estou trabalhando aqui. Olha, que beleza. Já viu que Volta Redonda vai melhorar. Eliseu está lá, né? Valeu, Eliseu. Eliseu, assume aqui o nosso Fala Baixada. Assume aqui. Você manda aqui. Você manda aqui. Meu amigo, meu irmão, Eliseu, irmão da pastora Raquel. Tem um grande trabalho aqui em Mesquita, em Nova Iguaçu e agora em Volta Redonda. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, viu? Você manda aqui. E você e a nossa gente boa, de Volta Redonda. Se passar pelo prefeito Neto, diz que o Mareu é um abraço. Estou querendo conversar com ele. Não atende. Ô, prefeito Neto. Vê se o Eliseu. Fala com o prefeito Neto. Estou querendo falar com ele. O Robson está aqui do lado de cá. Alô, Robson. Mauro, estou ligado no Fala Baixada. Ainda estou acordado porque você fala muito bem e nos representa. Sou da Zona Oeste, de Bangu. Alô, Bangu. Alô, Robson. Alô, Zona Oeste. Ô, Robson. Estou muito orgulhoso com a sua presença aqui, de verdade, viu? Assume aqui o nosso Fala Baixada. Você manda aqui do nosso programa que esse é o Robson de Bangu, na nossa querida Zona Oeste. Valeu, Robson. Valeu, Eliseu. Um abraço para o povo de Volta Redonda. Valeu muito. Todos vocês. Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaúde.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaúde.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Agradecendo muito o prestígio da sua companhia, gente. A gente tem dado um voto de confiança pra Águas do Rio. Mas o povo da Baixada Fluminense vem sofrendo demais. E agora eu tô sabendo que a Zona Oeste também. Aquela parte lá de São Gonçalo também é água do Rio? É água do Rio lá? É também. Sofrendo demais. Olha só a reclamação, a reportagem. É, quem fez? Aércio Lobão. O Lobão tá aqui, ó. Fala, Lobão. Qual é a reclamação? Isso mesmo, Mauro. Dessa vez eu tô na rua Alberto Siqueira, aqui em Éden, na cidade de São João de Militi. Atendendo a mais um chamado aí de uma denúncia feita pelo nosso WhatsApp. Você que tá aí com essa pilha, Mauro. Mais de centenas de denúncias feitas pelos moradores, pela população. Por isso nós viemos até aqui. Dessa vez o assunto é água. Mas não é falta d'água não, Mauro. É um vazamento de água. Água vazando 24 horas por dia. Nós que fazemos tantas matérias, Mauro, mostrando a falta de água que a população tem aqui, tá sendo estragada, desperdiçada. Porque a água tá simplesmente sendo jogada fora. Tô aqui com o Seu Souza, morador da rua. Um dos moradores que também sofre com esse vazamento de água, né, Seu Souza? Quanto tempo tem vazamento de água? Aproximadamente nos dois meses que essa água tá vazando aí. A gente tá em contato com a rio Água aí, mas não resolveram nada por enquanto. A gente vai seguindo aqui a extensão da rua e a água tomando conta, Mauro. Vai descendo. Tudo isso é água. Água potável. Água que deveria estar sendo fornecida na torneira dos moradores. Em muitos lugares não são abastecidos por água e aqui na rua tá sim, sendo desperdiçada. Lohane, vocês estão sofrendo com esse vazamento de água aí? Sim, há muito tempo já. A gente já vem sofrendo bastante com isso aí. Já viu alguma coisa, criança escorregar, algum idoso escorregar por causa da água? Assim, eu mesmo, quando meu filho era pequeno, já escorreguei, porque isso aqui é assim. Todo ano, toda hora tem isso. A gente conserta, vai lá, estoura de novo. E os vereadores, ó, não tá nem aí, sendo que a gente tem um monte de criança aqui, né? Não tem como a gente ficar nessa peleja aí. Tô aqui com a Regina, moradora também. Tá sofrendo com esse vazamento de água, né? Regina, a gente tá vendo que é uma rua até movimentada com crianças. Tem igreja. Com esse movimento todo, esse vazamento de água, atrapalha vocês? Atrapalha muito. Principalmente com criança, idoso. Aqui na igreja tem uma irmã que é deficiente, quase escorregou. Mauro, além de muitos moradores, de muitas crianças, idosos, a rua também tem uma igreja. Aqui em dia de culto, tem grande movimentação de pessoas aqui. E essas pessoas se prejudicam, Mauro, porque o chão acaba ficando, com limo, acaba ficando escorregadio, acaba sendo um risco bem grande para qualquer pessoa que esteja passando por aqui. É a situação que nós encontramos na rua Alberto Siqueira, aqui no bairro Éden, na cidade de São João de Meriti. Nós pedimos máxima urgência, Mauro, que a Águas do Rio possa vir tomar providências. Porque, olha, toda gota conta. Imagina toda essa quantidade de água vazando 24 horas por dia. Direto da cidade de São João de Meriti, eu devolvo para você nos estúdios do Fala Baixada. É maldade ou não é isso? Vem para cá dizer que isso aí não é maldade por parte da Água do Rio. Eu tenho falado aqui, já falei pessoalmente com o presidente da Água do Rio, o Alexandre Bianchini. Ele precisa, tem é impositivo, nada disso, vai trocar se quiser. Até ficar desmoralizado, igual outros presidentes da época da CEDAI, que insistiram, ficaram insistindo com gente despreparada e incompetente. Troca esses caras que estão operando aqui na Baixada, Bianchini. Oh, meu Deus do céu. As pessoas que vão orar, que vão lá na igreja. Pessoal da Assembleia de Deus, lá do Ministério Madureira. Quero aproveitar para mandar um grande abraço para o pastor Abner Ferreira. Ore por nós, mas ore também por esse pessoal que está comandando essa empresa que ficou dona da CEDAI, da distribuição da água. Não pode continuar massacrando o povo da Baixada Fluminense desse jeito aqui. Olha, gente, vamos orar, porque esses caras estão precisando de oração. Bom, aliás, essa semana muita gente está precisando de oração, né, gente? Bom, todos nós, sabe por quê? Teremos eleições no próximo domingo. Não nesse, no outro domingo. No domingo que vem, dia 2. Vamos pensar bastante na hora, vamos refletir quem a gente vai colocar no poder. Seja lá quem for, pode ser quem for, o seu candidato. Mas tenha um candidato e outra coisa, não vendo o seu voto. Alô, Alexandre Bianchini, troque essa raça ruim que está aí em volta de você. Está igual ou pior do que a CEDAI. Vou estar reclamando, tem aqui várias reclamações. Olha isso aqui, olha isso aqui. Oh, meu Deus do céu, o que a Águas do Rio tem para vender é água. O nome já diz. Tem um morador aqui que falou, está vendo como é que eles discrimina a Baixada? O nome é Águas do Rio. Se fosse ter um olhar para a Baixada, para a Zona Oeste, para São Gonçalo, para a região metropolitana, seria outro nome, né? Nós da Baixada estamos sofrendo muito. Tem um aniversário aqui, antes de eu mostrar a foto dos nossos telespectadores. Tem um aniversário aqui. Mauro, Fernando Machado, é de Campos dos Goitacazes. Alô, Campos. Mauro, estou comemorando o meu aniversário da melhor maneira que é assistindo vocês. Ô, Fernando Machado, valeu, muito obrigado, irmão. Muita honra estar comemorando junto com você muitos anos de vida, muitas felicidades. Quero cumprimentando você, cumprimentando toda a nossa gente boa aí de Campos dos Goitacazes e agradecendo a grande audiência do Fala Baixada aí. Valeu. Valeu, Fernando Machado. Vamos à foto dos nossos telespectadores. O André Lindo, de São João de Miriti. Estou aqui no melhor jornal do Rio. Valeu, André Lindo. O pai do André Lindo foi lá no cartório. Aí, como é o nome dele, André? Aí a moça falou, mas ele é lindo, hein? Aí ele falou, boa ideia. Bota André Lindo. Aí, André Lindo, de São João de Miriti, prestigiando o nosso Fala Baixada. Assume aqui. André Lindo, você comanda, você manda aqui no nosso Fala Baixada. Você, André Lindo e toda a população, toda a gente boa da nossa querida Miriti. Do lado de cá, Almir. Mais uma vez ligadinho aqui no Fala Baixada. Hoje estou junto com a Belinha. Alô, Belinha. Alô, Belinha. Sou da Vila do Céu, no bairro de Cosmos. Valeu, Almir. Valeu, Cosmos. Almir, vem com a Belinha aqui e assume o Fala Baixada. Vocês dois mandam aqui. Você, você, Almir, e a Belinha também. Valeu, Almir, lá de Cosmos, na Vila do Céu. Alô, Vila do Céu. Obrigado pelo prestígio da audiência de vocês, hein? André Lindo, valeu, muito obrigado. Vocês aí também. Vamos a mais um intervalo? Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Miriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Olha aqui, tô falando da água do rio. Olha como ela está massacrando o povo da Baixada. E de Duque de Caxias. Moradores da rua Marajó estão sem água há cerca de quatro meses. Não tô falando de quatro dias. Tô falando de quatro meses, gente. No bairro Olavo Bilac, em Duque de Caxias. Final de zap 3545. Quem mandou a reportagem foi a Jéssica. Fala, Jéssica. Sem água na bica, ó. Quatro meses sem água na bica, tá? Não tá caindo água de jeito nenhum, tá? A gente tem que ficar enchendo a bacia aqui, ó, pra manter. Aí, ó. Aqui, ó. Abri a bica toda, ó. Não tem água nenhuma. As louças ficam tudo assim, ó, acumulada aqui na pia. Aí, a água que a gente usa pra lavar a louça. E só pra lavar a louça, né? Porque... Mas não tem água. Não tem água na bica mais de quatro meses. É muito tempo. Ajuda a gente em Duque de Caxias. Aí. Eu queria que a Jéssica... Aí, Jéssica, eu vou fazer um pedido a você. É muito sofrimento, né, gente? Pior é a Água do Rio mandar a conta. Sem mandar a água. Mesma coisa. A mesma coisa que aquela raça da sedar sempre fez com a gente. Ô, meu Deus do céu. Podia convidar aquele doutor Jacobini, Jacobini? Clayson. É o Clayson? Ô, doutor Clayson. Dá uma ida lá na casa da Jéssica. Dá uma ida no... Não precisa ser na casa da Jéssica. Dona Jéssica, se chegar um cara aí com o nome de Clayson, não deixa entrar, não. Quando ele resolver primeiro o problema da água. Ô, o quê? Beber água na sua casa? Não, não, não. Ele só bebe água, perrier, água da melhor qualidade. É o tal do Clayson, não sei o quê, Jacobini, Jacobini. Eu não quero saber desses caras. Esses caras vieram pra cá. Não sei de que planeta eles vieram. Não sei onde tá com a cabeça o presidente da empresa que não troca esses caras. Ô, Alexandre. Ô, Bianchini. Bianchini. Tem um futuro brilhante. É um dedicado profissional da área. Mas, sinceramente, com esse time ruim... É triste, né, gente? É muito triste. Vamos às fotos dos nossos telespectadores. Valeu, Jéssica, pela boa reportagem que você mandou pra gente. Aqui é o Charles de Niterói. Alô, Charles. Alô, Niterói. Aqui. Quero muito agradecer a você pelo prestígio da sua presença aqui do nosso Fala Baixada. Tô muito honrado e orgulhoso com a sua presença aqui. Assume aqui. Charles, assume aqui o nosso Fala Baixada. Você e o povo de Niterói mandam aqui no nosso programa. Do lado de cá, o Lico. Manda um abraço para o pessoal do Meier. Alô, Lico. Valeu, Meier. Não perco um programa. Lico, tô muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui. Assume o nosso programa. Você, Lico e o povo do Meier mandam muito aqui no nosso programa. Valeu, um abraço pra você. Alô, Meier. Muito obrigado. Grande Meier. É, eu adoro Meier. Muitos amigos lá. Muitos amigos. É verdade, gente. Alô, Lico. Grande abraço. Charles, grande abraço também. Vocês, ainda tem Fala Baixada hoje e eu volto bem rapidinho. Se liga no recado que a Leve Saúde tem pra você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada. Um produto pra quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico pra chamar de seu. Tudo isso com um preço leve pro seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaúde.com.br. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaúde.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Mais uma vez, como sempre, agradecendo o prestígio da sua companhia. Olha só, o Rafael de Nova Iguaçu. Olha a sugestão dele. Boa sugestão, Luiz. Aqui, Mauro. Quando vai ter um programa só para o arco metropolitano? Boa. Boa, Rafael. É de Nova Iguaçu, Rafael. Deu uma ideia boa, hein? Vamos fazer. Deixa eu só passar esse negócio de eleição. As eleições são importantes para todos nós, do Brasil inteiro. Mas nós, da TV, quem tem concessão pública, rádio e TV, nós temos limitações. Estamos no limite do que determina a lei eleitoral. Então, respeito ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE e ao TRE, nós estamos aqui super respeitando. Então, essas coisas assim, que vai dar muito barulho, vai ficar parecendo política, não? Não, não, não. Política para os políticos. Aqui, nós somos prestadores de serviço. Mas a ideia é muito boa, fazer um programa só no arco metropolitano, hein, Luiz Felipe? O Walter de Nilópolis. Mauro, parabéns pelo trabalho, pelo belo trabalho do Fala Baixada. Obrigado, Walter. Muitíssimo obrigado. Olha aqui isso aqui, ó. Encerrando o programa? Acabou? Marcos de Mesquita. Mauro, gostaria de fazer uma reclamação. Sou morador da rua Manuel Pereira Reis, em Edson Passos, conheço bem. Estou desde quarta-feira passada, dia 14 de setembro, sem água em casa, estou falando. É uma vergonha essa águas do rio. Poxa, está vendo aí? Mesquita também está sofrendo. Acabou o programa, infelizmente. Queria falar mais, muito mais. Mas não vai ter, não vai deixar, a oportunidade vai chegar, claro. Hã? Claro que vai chegar. Amanhã tem Fala Baixada aqui. Conta com o prestígio da sua companhia. Grande abraço.